Música Que Deus seja paz e amor Que a fama nos ouve E rogamos Tua presença aqui Tua glória nós vamos sentir Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder O Teu toque bem nos ressalta Teu Espírito em luz da vida Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Música 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 Música